Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? O vídeo de hoje vai ser algumas dicas pra quem quer vir morar pra Itália, né? Quem tá aí pensando em emigrar aqui pra Itália. Então eu vou falar em algumas dicas essenciais, tá? Pra quem está pensando em morar aqui na Itália. Se você já sonhou em viver nesse país incrível, cheio de história, cheio de natureza, cheio de belas paisagens, de comida maravilhosa, então fica aqui comigo que eu vou te dar algumas dicas bem valiosas, tá bom? Bom, as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo vai ser sobre um pouco de burocracia, moradia, trabalho, um pouco do básico, né? Que você precisa saber antes de chegar aqui. Então, já pra começar, vamos falar sobre burocracia, né? Que é o quê? Os vistos. A forma que você vai emigrar aqui na Itália, tá? A primeira coisa que você precisa saber é como você vai vir pra cá. Com qual visto, né? Com o quê que você vai vir. Existe visto de estudante, de trabalho, de reunificação familiar e muitos outros, tá? Pesquisa bem qual é o mais adequado para a sua situação. E cada tipo de visto tem requisitos específicos, tá? Como comprovação de renda, seguro de saúde e assim por diante. O processo de aplicação aí do seu visto, da sua cidadania, ele pode ser longo, tá? E requer muita documentação. Por isso, comece a se preparar com muita antecedência. Se você for fazer cidadania, você tem que estar ciente de que você vai ficar, às vezes, um bom tempo aqui sem poder trabalhar. Então, você tem que ter uma reserva boa de dinheiro. É muito importante, tá, gente? Uma reserva boa de dinheiro. Independente de qual forma, se for emigrar por visto, pra fazer cidadania, você tem que ter um dinheiro aí pra você não passar necessidades, tá? Por mais que tem várias formas de conseguir ajudas aqui, é bom você ter uma segurança financeira, né? E, claro, reunir toda a papelada. Porque é muita papelada a ser reunida. Então, vá atrás de tudo antes, pra depois não ter contratempos, pra não ter dor de cabeça, tá, gente? E eu recomendo, tá, você entrar em contato com o consulado italiano, no seu país mesmo, onde você estiver, pra obter informações detalhadas e atualizadas, tá? E também, né, gente, outra coisa. Muito cuidado com a assessoria que vocês contratam, tá? Pesquisa muito bem, vê se é de confiança, vê se realmente existe, vê se teve resultados, se teve pessoas que teve resultados positivos. Porque tem que ficar atento a isso, tá, gente? Como existem empresas, né, de verdade e boas, existem empresas de mentira e que não vai te entregar o que você tá esperando. Então, vamos falar aqui sobre a moradia. Atualmente, é... Não sei dizer, né, pela Itália toda, mas aqui na minha região de Beluno, a moradia tá sendo algo bem complicado de se encontrar, porque tá sendo muito disputado os aluguéis. Então, tem poucos locais disponíveis, sabe, gente? Tá muito concorrido o aluguel aqui, tá? Mas existem sites, tá, como Idealista, Imobiliária, que você pode aí começar a fazer sua busca, começar a procurar, estar sempre atento, se as informações são verdadeiras e tudo mais. Mas são sites muito bons aí pra você tá fazendo a sua busca de imóvel aqui na Itália. Você pode alugar um apartamento, quartos compartilhados ou estúdios, né? Tudo depende aí do seu orçamento e da preferência e do que você vai encontrar, né? No fim das contas, é do que você vai encontrar. E lembre sempre de verificar os utilitários, tá? Luz, água, gás, se está ou não incluído no aluguel. Agora vamos falar sobre o trabalho. Isso pode variar muito, né, de pessoa a pessoa. Se você já tem uma profissão ou não, se você sabe falar italiano ou não. As profissões em mais alta demanda, né, aqui é a área de tecnologia, engenharia e saúde. Então, se você tem essa especificação, né, se você tem essa faculdade, enfim, nessas áreas, às vezes vale a pena você investir e ir atrás pra começar a trabalhar aqui. Ao que eu já vivenciei aqui, é mais fácil de você iniciar na sua profissão se for uma dessas áreas, né? Mas, para todo o restante, para todos os restantes medos mortais, você pode trabalhar em fábricas, que atualmente é um dos melhores empregos para pessoas principalmente que não sabem falar italiano, tá? Mas recomendo você a falar italiano, tá? Aprender aí pelo menos o básico, tá, gente? Oi, tudo bem? Né? Tchau? Você tem que saber, pelo menos, se comunicar um pouquinho com as pessoas, né? Mas já vamos falar sobre isso. Empregos. Tem multinacionais, fábricas, às vezes até mesmo trabalhos em setores turísticos, hotéis, ou até mesmo restaurante, bares. Tem muitas opções, tá, gente? Atualmente estamos vivendo ainda uma época que ainda está bom de procurar emprego, tá? Quando eu cheguei lá em 2018, era um desastre, tá? Estava bem feio aí de arrumar emprego, mas hoje em dia está, ainda estamos vivendo uma época boa, tá? Já teve uma época melhor ali, 2022, 2021. É, 2022 ali teve uma grande, grande, grande demanda de procura de emprego, tá? De vagas, né, de emprego. Mas ainda estamos vivendo uma época boa de contratação, tá? Então, se você não se importa de trabalhar em fábrica, sabe, vai, vai que vai dar bom. Aqui tem muita fábrica boa, tá? Óbvio, tem muita fábrica ruim, mas tem muita fábrica boa. Então, é algo bom. Tá, gente? Agora umas dicas pra você conseguir, né, ir atrás e procurar um emprego. Primeiro de tudo, preparar o currículo no formato europeu. Tá? Não adianta você vir preparado lá o currículo do jeito que fazíamos no Brasil. Tem que fazer o formato europeu. E como que faz isso? Gente, joga no Google que eles te dão lá o formato do currículo pra você fazer e você só preenche ali conforme você está vendo na internet. Tá? E pra procurar emprego, como que faz? Você pode ir ou diretamente na fábrica, no restaurante, no bar, em qualquer negócio, entregar o seu currículo, coisa que eu fiz muito, muito, muito. Consegui emprego também dessa forma. Ou então, a forma mais comum é você ir diretamente a uma agência de trabalho. Tá? Existem várias, várias, várias agências de trabalho pela cidade, como algumas, né? O exemplo, a Humana, a Beco, a Manpower, a DeGrope, enfim, tem várias, 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 várias. É só você ir até lá, fazer o seu cadastro, né? Você chega lá e fala ah, tô procurando trabalho. Aí, as atendentes lá vão fazer um cadastro, vão fazer, vão te fazer várias perguntinhas sobre você, sobre o que você está procurando, tal, tal, tal. E, eventualmente, se tem alguma vaga, elas vão já te encaminhar para esse trabalho. Então, é muito comum aqui conseguir trabalho por agência de trabalho, tá bom? Agora, sobre o idioma, tá, gente? É muito importante, tá? Isso é uma, é uma dica que me falavam e eu não, sinceramente, eu não dei muita importância na época. É, eu achava que eu sabia alguma coisa, né? Porque eu dava uma estudada sozinha no Brasil, mas, quando eu cheguei aqui, eu vi que a coisa era muito, sabe, muito, muito, muito mais fundo do que aquilo que eu sabia. Eu não sabia nada, gente, nada, não sabia falar nada. Hoje em dia, eu penso, como que eu consegui me virar? Consegui? Sim. Se você vai conseguir? Sim, também. mas se você tem a chance de não sofrer, é melhor, tá? Então, estude, nem que seja pelo Duolingo, que é grátis, no celular. Você faz ali 30 minutinhos por dia, sei lá, e você acaba pegando aí uma base, pelo menos, para se comunicar o básico com as pessoas, tá? Porque é importante, gente, a gente está vindo ao país deles, principalmente para trabalhar, para viver, a gente tem que saber falar o idioma deles, né? É meio óbvio. Gente, e um pouquinho, tá? Sobre o estilo de vida italiano, tá? Para você que é recém-chegado, para você que vai chegar logo ou está pensando em vir para a Itália e não sofrer aquele choque, né? De choque cultural. A adaptação aqui é fácil, tá? Não se preocupe quanto a isso. Muita gente me pergunta, ah, mas vale a pena ir com criança e tal? E sim, gente, pelo menos aqui em Beluno. É uma cidade muito boa para a família, tá? Uma cidade muito tranquila, tem segurança, é uma cidade muito gostosa, tá? Você sente que você está seguro, você se sente seguro. Mas uma coisa que você tem que se preparar é para quando chega aqui, tá? Que as coisas não acontecem como a gente quer, tá? Aqui não... Pontualidade é quase que não existe, tá? Aqui, o ritmo de vida aqui é um pouco mais desacelerado, bem mais desacelerado. Então, principalmente você que está vindo fazer a sua cidadania e vamos supor que você não conheça a comune que você está indo, porque existe comunes que tem poucas... poucos imigrantes, né? Poucas pessoas pedindo a cidadania, então acaba sendo um pouco mais rápido. O tempo de espera, né? Tem cidades como Beluno, por exemplo, que as coisas demoram muito para acontecer, tá? Também pelo fato de que tem muita gente pedindo cidadania, cidadania, mas também porque eles não têm pressa, tá? Italiano em si não tem pressa de fazer as coisas. E isso é uma coisa, assim, que você acaba demorando um pouquinho para se acostumar. E é até bom você estar sabendo antes de vir, porque, por exemplo, eu, até hoje eu sofro com isso, tá? Às vezes eu quero resolver alguma coisa e não dá, entendeu? Porque você tem que esperar, por que você está com pressa? Sabe? Por que você está com pressa de arrumar a tua conta do banco? Calma, sabe? Amanhã, semana que vem, você arruma. Mas, enfim. Então, isso é uma coisa que acontece, tá, gente? Aqui o ritmo de vida é bem desacelerado, tá? Então, se você está vindo do Brasil e tudo cheio de energia, dá uma segurada aí que as coisas aqui acontecem um pouco mais devagar. Porém, acontecem, tá, gente? Uma dica que eu posso dar para vocês aqui sobre o custo de vida é assista meu vídeo sobre o custo de vida que tem aqui no canal 2024, atualizadinho. Mas, uma dica para você economizar, principalmente com alimentação, é utilizar mercados locais e não mercados de marcas famosas. Compre produtos de marcas locais, tá, gente? A qualidade do produto é boa e o custo é bem, bem, mas bem menor mesmo do que o produto de marca conhecida. Então, essa aí é uma dica para você poder economizar no processo inicial aí de você emigrar, tá? Bom, essa foi as minhas dicas essenciais para quem quer vir morar aqui na Itália, tá? Eu espero muito que essas informações ajudem alguém, né? Te ajudem hoje, ou ajudem alguém, e te ajudem aí a se preparar melhor para começar a sua nova fase, né? Essa nova aventura na vida de vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, me deixe aí nos comentários o que vocês acharam, curiosidades, perguntas, sugestões de vídeos, o que vocês gostariam que eu possa estar respondendo aqui para vocês. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.